Olá meus amores, vim aqui para falar para vocês de mais uma receita, gente, de chocolate, tá? Nós vamos fazer um ovo de páscoa, hoje nós vamos fazer de coração, fazer um ovo de páscoa, de coração nós vamos fazer, tá? Mas eu vou usar esse chocolate aqui, que é zero açúcar, e é de soja esse aqui, gente, é sem leite, você pode usar e fazer para a sua família, para os seus netos, que é muito bom, tá? Então nós vamos cortar um pedaço, eu vim mais para mostrar, gente, que tem várias pessoas perguntando da marca certinha do chocolate, tá? Então para explicar bem, eu estou mostrando para vocês esse chocolate aqui, ó, que é de soja, tá? Para explicar bem, então nós vamos cortar agora um pouco de chocolate, para nós derreter no banho-maria, banho-maria não, gente, eu vou derreter no micro-ondas. Mas quem não tem micro-ondas, pode derreter no banho-maria, tá? Sem problema não, porque o efeito é o mesmo. Tá vendo? Ó. Então é só você ir cortando, ó, aos pouquinhos, que aqui agora hoje está tão frio, ó, até o chocolate está doido. Mas eu vou cortar aqui para nós continuar, tá? Então, meus amores, você vai levar, cortei, ó, vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Até ele dissolver tudo. Então, meus amores, ó, dois minutinhos, ó, dois, coloquei 30 segundos, mais 30 segundos. Como está frio aqui, eu coloquei mais 20 segundos, tá, ó, rapidinho você faz. Vou fazer essa parte, colocar para gelada, aí vou derreter mais um pouco, para nós fazer a outra parte, tá? Você coloca o silicone, ó, aí você vai apertar bem, para ele ficar bem acabadinho, tá? Coloca até na marquinha, ó, depois é só apertar. E agora nós vamos levar para gelar. Então, meus amores, olha como ficou lindo, tá? Agora eu vou colocar ele aqui, ó, nesse papel, para nós poder trabalhar ele, tá? Tá, meus amores, eu vou colocar um pouco de flocos de arroz aqui embaixo, tá? Nós vamos fazer ele aberto e nós vamos colocar uma camadinha de chocolate, ó. E agora eu vou colocar um pouco de flocos de arroz aqui embaixo, ó. Aí você vai colocar, ó, por cima, um pouco de castanha. Vou pôr um pouco de castanha do Pará e vou pôr nozes. Tá vendo? Você vai pôr. Eu vou pôr um pouco de flocos de ao moet, ó. Agora eu vou colocar um pouco de flocos deain. Eu vou cozinhar. E agora, gente, eu vou levar ele pra gelar, depois eu volto mostrar pra vocês, tá? Então, meus amores, eu tô preparando outro ovo, né, de coração, tô preparando, então eu peguei um pouco aqui, ó, 50 gramas de chocolate, ó, chocolate zero, e vou colocar um pouco de creme de leite. É pra nós fazer um recheio, mas esse recheio, porque ela não pode comer açúcar, então, nós vamos fazer só uma ganache aqui com chocolate e creme de leite, tá? Nós vamos fazer. Então, vamos fazer. Tá, meus amores? Olha que coisa linda que ficou. Olha. Que ficou. Lindo, 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 gente, ficou. Então, agora, nós vamos pôr esse ganache aqui, ó. Aí, nós vamos pôr flocos de arroz. Nós vamos jogar mais um pouquinho de chocolate por cima. E aí, gente, vamos pôr 2ª, né. Vamos lá. Agora nós vamos colocar ele aqui. Vamos pôr esse apoio aqui, pra ele não pesar muito, tá? E tá pronto o nosso ovo, gente. Olha isso. Que coisa linda que ficou, tá? Agora você vai pôr uma castanha aqui, outra aqui. Essa aqui é nozes, gente. E outra aqui. E esse tá pronto, tá? Aí já eu volto mostrar o restante pra vocês, vê. Então, gente, olha que coisa linda que ficou esse outro. Olha isso. Que brilho. Todos nós vamos pôr com apoio aqui dentro. Ficou perfeito, gente, ó. O recheio, ó, é o próprio chocolate com castanha, flocos de arroz, tá? E aí E aí Agora nós vamos colocar, ó, flocos, tá? Esses floquinhos de chocolate. Que coisa linda, gente, que fica isso aqui. Então, meus amores, ó, eu fiz esse daqui com esse chocolate, tá? E esses dois aqui, ó, eu fiz com outro chocolate de soja que eu mostrei no começo, ó, que é o de soja, tá? Que é zero açúcar. Então, fiz um com flocos, fiz um com castanha e fiz esse aqui com confete, tá? Então, essas são as receitas de hoje que eu vim mostrar pra vocês. Facinho de fazer pro dia das mães agora. Ou qualquer época, né, gente, dos namorados que já é o mês que vem e assim por diante vai indo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá?